A sexta-feira será marcada por sol com poucas nuvens na região oeste do estado. Entre o planalto e as faixas litorâneas, a previsão é de chuvas rápidas, de intensidade fraca a moderada, mas sem potencial de risco para desastres. O dia começa com temperaturas mínimas entre 9 e 16 graus em grande parte das regiões. Nas áreas mais elevadas do planalto sul, podem ser observados valores abaixo de 5 graus. As temperaturas sobem rapidamente no oeste e meio-oeste, devido ao predomínio de sol. As máximas ficam entre 27 a 31. Nas demais regiões, a nebulosidade impede um grande aumento da temperatura, com máximas entre 22 e 26 graus. No litoral sul, a sexta-feira conta com variação de nebulosidade, intercalando chuvas rápidas com períodos de melhoria. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia. Em Tubarão, mínima de 13 e máxima de 25. Em Chapecó, o tempo firme predomina no final de semana, com grande amplitude térmica. No domingo, mínima de 14 e máxima de 32. Reforçamos que nesta sexta-feira são esperadas apenas chuvas rápidas, de intensidade fraca a moderada, sem potencial de risco para desastres. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós!